E aí quem fala é o JV, na verdade o João Vitor, e seja pra mais um vídeo, e bom galera eu vou avisar o canal aqui que segunda e sexta sai vídeo uma hora da tarde Então eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, eu tô ralando pra chegar logo nos 100 inscritos, vou divulgar pra todo mundo, divulguem vocês também Aviso do canal, pode mandar comentário, pode mandar pra todo mundo, pra todo mundo se inscrever no canal, pode falar que o canal é bom Ativa o sininho e deixa o like, muito like, metralha o like, mano, que eu quero chegar a 2 mil inscritos Então, tchau!